É, depois você não pode reclamar que não aproveitou uma boa promoção informática. Não adianta você chorar depois, porque nessa semana você tem a Computer Blue com ótimos preços, eles montam a configuração que você precisa, tem várias linhas de games, de acessórios, aqui você encontra tudo, kit multimídia e dá pra financeir até quantas vezes, Denis? Sete vezes. Sete vezes, tá? O preço que a gente vai passar é o seguinte, de um 486, desses 400, pode mostrar isso aqui mesmo? Com 4 MB de memória, HD de 840, monitor Super VGA Samsung .28, placa de 1 MB PCI e gabinete mini-torre saindo por quanto, Denis? R$ 1.199. Olha que preço, gente, R$ 1.199. Agora, na mesma configuração, só que um Pentium de 100 MHz com 8 MB de memória sai por quanto? R$ 1.590. R$ 1.590. Esses preços são à vista, você pode financiar até sete vezes com um pequeno acréscimo aqui na Computer Blue. Uma promoção também na linha de games, e eu vou passar o preço agora da HP DeskJet 660C, na promoção ela sai por quanto, Denis? R$ 585. R$ 585, também um excelente preço pra você na Computer Blue. E pra completar o kit multimídia, o Sound Blaster Vale CD, quadrupla velocidade, esse no preço de promoção a quanto? Só R$ 420. R$ 420, quer dizer, você pode se equipar agora, informatizar sua vida no escritório, em casa, não tem desculpa nenhuma, porque em questão de preço a Computer Blue tem uma ótima opção pra você. Essa promoção vai até sábado, dia 11, segunda, sexta, das 9h às 18, sábado, das 9h às 15, e domingão aqui de plantão também, né? Óbvio que estaremos aí. Das 11h às 15h. Isso. A Rua Pucarana, 1209, no Tatuapé, telefone Denis. 2180284. Aproveite, Computer Blue, uma ótima opção informática. Vamos lá. Obrigado.